Como foi sua manhã, Paula? Ah, muito boa. O Roberto me chamou pra dar uma volta na cidade, pra comer. Que bom. Acho que nós temos uma conversinha pendente. Tá, mas antes eu gostaria de pedir só um tempinho pra falar com o meu pai. Deve estar nervoso por não saber de nós duas e pra falar que está vivo. Claro. Liga lá do quarto e nós comemos, porque eu imagino que não tenha comido nada. Não. É melhor você falar com o papai, Paula. Ah, tudo bem. Por que você não quis falar com seu pai na minha frente? Porque... porque a minha irmã pode falar com ele também. Entra. Não se preocupe. Eu não ataco mulheres. Eu imagino. Todas devem se jogar aos seus pés. Especialmente essa Maura. Por favor, tragam comida pra dois aqui no meu quarto. Obrigado. Bom. Vamos a coisas mais importantes. Sente-se, por favor. Amanhã eu vou fazer outros exames. Mas o problema... É que eu não me lembro de você nem da sua irmã. Então vamos nos divorciar. Essa é uma possibilidade. Ainda mais se o casamento não se consumou. É. Você é vítima? Sou. O que eu não entendo é por que você quer se divorciar. Porque quando eu cheguei aqui eu percebi que tinha sido um erro. Por quê? Porque eu tenho dinheiro? Ah, Deus. É a primeira vez que eu ouço que uma mulher quer se divorciar porque o marido é rico. Não se trata disso. É que... Não te amo. Te confesso que isso não é nada animador. Nada, nada. Mas olha, eu imagino que antes me amasse. Por que mudou de opinião? Hum? Te decepcionei tanto? Me portei mal com você? O que eu fiz? Foi isso, sim. E se for isso, se for isso, te peço mil desculpas porque te garanto que não é meu estilo magoar as mulheres. Mas eu quero te provar. Eu não quero que você me prove nada. Eu não te amo e quero um divórcio. Pra que você quer uma mulher que não sente nada por você quando você pode ter todas que quiser? Porque me intriga. Você me intriga. Se por alguma razão decidir me casar com você eu quero saber. Não posso te responder porque eu também não sei. Eu achava. Achava que estávamos apaixonados. Estávamos apaixonados, mas agora não. Como pode falar por mim? Por que? Por que você nem sabe quem eu sou? Quero saber. Quero descobrir. Sou um cara extremamente curioso e quando me proponho uma coisa quero chegar até o fim. Mas eu não vou me submeter aos seus caprichos. Eu quero o divórcio agora. O que há entre você e o Bruno? Bruno? Sim. Ele entra no seu quarto como se fosse a casa dele. Se tornou seu herói, seu defensor. Onde conheceu ele? Aqui. E por que tanta confiança entre vocês? Quando você saiu do meu suposto enterro, como ele te convenceu para que voltasse? Foi... Como? Foi para evitar mais escândalos. Eu não acredito em nada. Me deixa sair. Está me machucando. Para! Fala a verdade! Solta ela! Você está se comportando como um animal. E você está se metendo por quê? Ela é minha mulher e temos assuntos a resolver. Mas não dessa maneira. Isso não interessa a você. Escuta aqui, Alessandro. Não, me escuta você. Enquanto essa mulher estiver usando o meu sobrenome, ela é minha. E não vou permitir que ninguém se meta, muito menos você. Eu não sou a propriedade de ninguém. Eu estou cansada de vocês dois. Eu não aguento mais. Eu vou embora daqui. Eu cansei. E não se atreva a me impedir. Você está demonstrando muito interesse por ela e eu não estou gostando nada disso. Deixa ela ir, Alessandro. Por quê? Porque não é atitude de homem segurar uma mulher que não te ama. Como você sabe que ela não me ama? Está na cara. Isso. Nós vamos ver. Não vou permitir que vá embora outra vez. Me deixa embora, por favor. Você não se lembra de nada. Para você, eu sou só uma desconhecida. De que adianta? Então a gente vai se divorciar? Não. Mas por quê? Eu já expliquei para você. Você não explicou nada. Eu já te disse que eu não te amo. Que eu me enganei. O que mais eu posso dizer? Me diz por que casei com você. Tudo bem, você é uma mulher bonita. Mas duvido que tenha sido só por isso. E você acha que eu vou ficar aqui à sua disposição para você me analisar só porque você quer? Eu não sou um objeto. Eu também não sou sua escrava. Você não pode me impedir de sair daqui se eu quiser. Sim, eu posso. E se não acredita, então tenta. Eu garanto que você não vai conseguir chegar nem no portão do jardim. Está ligando para quem? Para o meu pai, mas ele não atende. O que houve? Com o quê? Com o divórcio. Ele não quer. E também não posso sair daqui. Por quê? Por que não? Deveria ter insistido. E você acha que eu não fiz isso? Eu disse que o nosso casamento foi um erro. Eu disse que eu não o amo. E o que ele respondeu? Nada. Ele não aceita. Infeliz. O que ele quer é levar você para a cama primeiro. Não permita isso, Maria José. Eu estou avisando. Ele que não se atreva. Mas se um dia ele tentar, acha que eu devo fazer o quê? Reagir? Dar um tapa nele? E por que não? Você não disse que não amava ele? Mas foi você. Foi você que me meteu nessa confusão toda e vai ter que me tirar de qualquer maneira. E eu vou tirar, Maria José. Mas enquanto isso, mantenha ele o mais longe possível. E da próxima vez que ele te chamar para o quarto, você diz que não. Maria José, eu amo você. Chega! Me solta! Nunca mais volte a me falar de amor. Você arruinou minha vida. Você me enganou. Sobou de mim e do meu amor. Por que eu amava você? Como pôde fazer isso? Você merece que eu realmente me torne esposa dele para você sofrer de verdade. Não se atreva, Maria José. Não brinque comigo. Esse infeliz pode ficar com todas as coisas, mas... Com você não. Você entendeu? Você não é um mandato de Deus. A expressão de suas Em forma perfecta É o orgulho de amor Cruzamos as fronteras E os mares Enfrentamos os dois A adversidade Desafiamos também Mil tempestades Para poder viver Um madrigal Llegamos com as alas Já cansadas Com as alas cansadas De volar Por montanhas Por valles e cañadas Pero com muitas ganas De cantar Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde anidar Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde anidar Pero buscando siempre Donde anidar Soy la dueña Soy tu dueña Y ya tengo Donde anidar Donde anidar Donde anidar Añorando quimeras Añorando quimeras Añorando quimeras E você, a menina que te parece perdida, por que alguém te deixou herida neste mar, onde o coração não sabe navegar, por isso te vim a cantar, que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece, com o tempo esse dolor desaparece. Já deixa o ouvir, que não tem que sufrir desta maneira, porque não vale a pena. Deja que se vai o de tua vida, que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal e que mal. Deja que se aparte de tua história, uma mancha em tua memória de um amor que te fez mal e que mal. Deja que outros besos te enamores, que alguém mais te lleve flores, há mais de um milhão de amores que te querem conquistar. Ai, homem!